Balão já subiu pro ar, mó paz da visão da laje Vendo as barb e maczona de fiozinho da sucessão Calma, 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 hoje eu tô com pouca raiva Hoje eu vou te arrepeitando com meu sorriso na cara Calma, 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 hoje eu tô com meu sorriso na cara Calma, 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 hoje eu tô com meu sorriso na cara Hoje eu vou te arrepeitando com meu sorriso na cara Joga, você tá fuloso, badia Joga, você tá fuloso, badia Joga, você tá fuloso, badia Tá do jeito que você pede Piroca da concentrada no grêmio da piriguete Piroca da concentrada no grêmio da piriguete Piroca da concentrada no grêmio da piriguete Brincadeira, por vontade, brincadeira, por vontade, brincadeira Balão já subiu pro ar, mó paz da visão da laje Vendo as barb e maczona de fiozinho da sucessão Calma, 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 hoje eu tô com pouca raiva Hoje eu vou te arrepeitando com meu sorriso na cara Calma, 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 hoje eu tô com meu sorriso na cara Calma, 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 calma Suja, eu tô com pouca raiva Suja, eu tô te arrepeitando com meu sorriso na cara Joga, você tá fuloso, badia Joga, você tá fuloso, badia Joga, você tá fuloso, badia Tá do jeito que você pede Piroca da concentrada no grêmio da piriguete Piroca da concentrada no grêmio da piriguete Pode, 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 pode É o Anitta, não é o agudário? Pode produzir outro, cachorro, que essa aqui já foi Um milho geral, um milho geral Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode 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 Pode, pode, pode